Música Mi cruda buonguita, o pieve no sapata Bebe alcoho, luma bleu in tanto canta Mi cruda buonguita, o pieve no sapata Bebe alcoho, luma bleu in tanto canta Mi cruda buonguita, o pieve no sapata Bebe alcoho, luma bleu in tanto canta Mi cruda buonguita, o pieve no sapata Bebe alcoho, luma bleu in tanto canta Música 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 Cruda bom que tá, o pieve não se passa Bebe alcohólo, uma blu entando canta O que tá, o pieve não se passa, o pieve não se passa, o pieve não se passa